Vá Senhor queridos, o pau tá quebrando aqui desde ontem meus irmãos E eu quero dizer uma coisa bem aqui pra vocês Às vezes vocês se perguntam né, entre você mesmo aí, você e Deus Meu Deus, como ser crente, como ter ali a estrutura Pra gente aguentar músicas que outrora Satanás né Usar a nós mesmo pra tá ouvindo, se requebrando Pulando, rodopiando, sapateando ali, sendo escravizado pelo Os malignos, os demônios, que agora, irmão, dá processo Se você ficar falando agora sobre macumba, sobre esse tipo de coisa, dá processo Ó, esses dias eu fui chamada atenção aqui no canal, vocês acreditam? Porque eu fui falar sobre a marcha, sobre as coisas que estão fazendo aí agora no mundo afora né A marcha pra Satanás Ó, o tanto de gente ó, nessa marcha Esse povo tão tudo cego E eu tenho o domínio né, próprio Eu tenho o livre-arbítrio de vir aqui Amém? Colocar a minha opinião Formada que eu tenho, entendeu? Eu tenho o meu Salvador Você tem o seu Salvador Eu tenho um Deus, quis ela por minha alma Eu tenho um Deus que um dia me libertou Porque lá no mundo Nós, quando nós estávamos lá no mundo Nós vivíamos dançando reggae, nós vivíamos bebendo cerveja Nós vivíamos fumando cigarro, se prostituindo Deixando ser levado por toda a escuiambação aí do mundo Porque você sabe que quando nós estamos cegos lá no mundo O diabo mesmo, ele age mesmo é com Sabe? Ser um pingo de dó De nós Aí eu ainda agora eu tava aqui Aí eu meditando ali na palavra E zoada de reggae Pra um lado Forró Pro outro E ali pra trás Ali pra trás, ali ó E ali pra trás Forró comendo ali Seresto O povo bebendo e dançando E a mulher gritando, ó Vocês tão ouvindo? Ó Tem pra ali, rolando reggae E pra acolá Ah, minha senhora, você tá julgando o povo Que tão aí no mundo? Não, não tô julgando não, irmãos Eu tô aí ensinando como você, que é um servo de Deus Ter a estrutura, né? Como servo de Deus Que você é Lógico que você tem que ter estrutura Você tem que tá, ó Firme na rocha Porque senão tu cai Tu cai Porque o diabo Ele me escravizava ali no mundão, irmãos No vício Nas prostituições De todas as carnalidades Eu não tenho vergonha não De vir aqui falar não Porque o inimigo ele é sujo Entendeu? E ele só veio com o intuito na terra Matar, roubar e destruir Ele quer destruir a sua vida E levar a sua alma para o inferno Então você tem que abrir os olhos Se converter Buscar a face do Senhor Jesus Porque os dias são mal E o intuito do inimigo é levar muitas almas para o inferno Entendeu? E graças a Deus Pela misericórdia do eterno Deus O Senhor ele me libertou Ele me resgatou E hoje eu trabalho na vida Aleluia de pessoas Hoje eu prego pra pessoas Entendeu? Que estão também no pecado Pra que o inimigo venha tirar as escamas dos olhos dessas pessoas E converter elas Porque eu não convenço ninguém, irmãos Nós não convencemos ninguém Do erro deles Nós temos que pregar a palavra E a semente ser lançada Porque Deus confiou o evangelho a mim pra me pregar Deus confiou a palavra dele pra me pregar E eu tenho que pregar a tempo e fora de tempo O Senhor ele nos deu uma autoridade, irmão Sobre as nossas mãos Sobre as nossas vidas O Senhor quando me pegou lá no mundo Ele me lavou Me deu um banho de sangue Me limpou Me purificou E disse assim Minha serva Ide por todo mundo Pregai o meu evangelho a toda criatura Aquele que crer Será salvo Porém aquele que não crer Será condenado E muitos estão sendo condenados, irmãos Por praticar tais pecados contra Deus E não sou eu que digo É a palavra do Senhor Jesus Que de fora vão ficar os cães, os feiticeiros Os beberrões, os idólatras Os afeminados Homem com homem que se prostitui Pessoas que fazem, irmãos, escândalos Que rejeitam a palavra Pessoas que zombam de Deus Vai ficar de fora Porque são cães Entendeu? E às vezes nós queremos lançar pérolas pra esse povo E eles fazem isso, ó Ó Eles pisam Nas pérolas Que são a palavra do Senhor E o Senhor diz que Quando nós entrarmos numa casa E nós não fomos recebidos Ó Bata a poeira dos vossos pés E saia Porque eu tenho certeza Que em outro lugar vão querer ouvir E eu tenho certeza Que a semente Ela vai ser plantada Dentro do coração daquele ser E o Senhor vai fazer morada ali dentro E fazê-lo de um vaso Um instrumento na mão do Senhor Então é por isso Que eu não tenho vergonha, sabe De vir aqui Pregar a palavra De falar do amor de Deus Porque eu sei De onde foi que Deus Ele me tirou Entendeu E se eu brincar O inimigo ele quer reinar Na minha vida também Então cada dia, irmãos Diante dessas músicas Que estão rolando aqui, ó Em meu derredor Porque no meu redor Há os anjos Por mim Que pelejam Que guerreiam 24 horas por dia Sobre a minha vida Minha casa A vida do meu esposo E os adeptos No mundo espiritual Que estão cegando Essas pessoas Que estão aí Com bebediços Com prostituições Entendeu? Com orgias Fazendo coisas erradas Causando escândalos No mundo Com seus pecados A Bíblia diz que Todo pecado Gera consequência E há pecados Que é para a morte E o pecado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Há pecados que geram morte, irmãos Eu falo sem medo de errar Então Como fazer missionária? Eu moro aqui Num bairro aqui Missionária Que aqui rola música 24 horas Que eu não tenho como Nem ler a Bíblia Ó, irmãos Hoje eu estava pelejando Mas o Isaia Para meditar na palavra É zoada de um lado É zoada do outro É zoada do outro E o diabo Ele é tão sujo Que ele bota Certas músicas Que quando nós estávamos Lá no mundo Cego A gente dançava A gente bebia E ouvindo essas Essas porqueiras Sabe? Que outrora Quando nós estávamos cegos A gente achava Que aquilo ali Era a maior coisa Mas não é não, irmão É só para causar depressão Oprimir a pessoa Entendeu? Escandalizar a pessoa Porque é o mal Quando ele entra Quando a pessoa Se embriaga Embebeda Que cai lá no mundão O inimigo envergonha As pessoas que estão lá fora Olha assim Dizem assim Isso aí não vale mais nada Isso daí vai morrer desse jeito Mas aí Deus entra E diz assim Eu mudo história Eu mudo situações Eu converto o homem Dos seus erros E dos seus pecados Quando o homem abre o coração Para mim Porque Deus ele bate Eis que estou à porta e bate Se alguém ouvir a minha voz Eu entrarei E searei com ele E ele comigo Então é necessário Irmãos Nós abrirmos o coração Para Deus entrar Porque Deus ele não é invasor O inimigo ele entra Ele faz a rua Ele faz a bagaceira E até te mata E leva tua alma Para o inferno Jesus não Ele é amor Mas ele também Ele é fogo consumidor Não podemos brincar com Deus Deus está dando oportunidades Deus está dando tempo Para o povo se converter Para as pessoas Irmão Buscar a face do Senhor Buscar se envolver Na obra de Deus Os bares hoje em dia Estão lotados E as igrejas Frias As igrejas vazias Até os próprios crentes Se não vigiar Vai cair Então se revista Com a armadura de Deus Que se encontra No livro de Efésios Capítulo 6 Verso 10 Adiante Se revista Para que vocês possais Resistir no dia mau O que é o dia mau? É tudo isso que está acontecendo Agora no mundo Irmãos Ó A zoada Tá vendo? Eu tenho que ter Ó Os pés firmes A mente ligada Lá no céu No trono 24 horas por dia Nós temos que estar Vigiante Vigilantes Sóbrios Entendeu? Ter Bíblia Ter palavra Ter revestimento Ter jejum Ter oração Ah missionário Eu não aguento mais orar Eu não estou mais aguentando Tá? Eu estou numa luta muito grande Eu já estou para desistir Se você desistir É pior Se você desistir É pior Você chegou até aqui Pra que que você vai desistir? Irmão Se eu fosse parar E pensar assim Voltar atrás Longe de mim isso Irmãos Entendeu? Então ó Esforçai-vos Para entrar-vos Na porta estreita Porque larga e espaçosa É a porta que conduz A perdição E a Bíblia está se cumprindo E o Senhor disse Que muitos estão entrando Por a porta larga Então procura entrar Pela porta estreita Igreja do Senhor Misericó Tá vendo aí? O inimigo ele joga seta O inimigo fica furioso Quando nós pregamos a verdade Amém? Então seja fortalecido Com essa palavra Seja revestido de poder Marcha na terra Como Deus ele te manda Que história é essa De você estar fraco De você estar mole Ah eu tô triste Tá acontecendo meio mundo De turbilhões de coisas Na minha vida Eu não tenho mais força Eu não tenho mais ânimo Se levanta Em nome de Jesus Leia a palavra Mesmo sem querer ler Vá orar Mesmo sem querer orar Porque na hora Que tu dobrar teu joelho Que as lágrimas Começam a cair no chão O Senhor ele vai colher Aleluia E vai te renovar Vai mudar o quadro Da tua história Porque ser crente Ser crente Fiel É passar por dificuldade Porque Jesus também passou E quem somos nós Pra não passarmos Não é verdade? Então levanta a cabeça Em nome de Jesus E fique forte Fique forte Amém? Obedeça As escrituras Ande na fiação do céu Como eu sempre digo Porque você vai ver A face do Senhor Porque pra ver A face do Senhor Nós temos que suportar De tudo irmãos O Senhor ele deu ali A palavra dele Ali numa palavra Que tá na Bíblia O Senhor fala Se te bater Até na tua face Dê o outro lado Hoje em dia Quem é que quer Tomar um tapa na cara Ninguém não quer irmãos Mas se for preciso Nós passarmos Nós vamos passarmos Entendeu? Mas um dia Nós vamos ser coroados Irmãos Um dia nós vamos Entrar naquele céu de gozo Amém? Então seja fiel Até a morte Até o fim E recebeis Na coroa da vida Que está preparado Pra quem? Pros santos Não é pros prostitutos Não Não é pros afeminados Não Não é pros adúteros Não E nem é pros beberrões Ah, eu tomo uma cervejinha Jesus quer meu coração Que história de Jesus Quer teu coração? Jesus ele não é sogueiro Não Lá no céu Não tem congelador De coração Pra Jesus querer Seu só seu coração Não Tá pensando que Deus Ele vai habitar Dentro de um corpo imundo Dentro de um corpo velho Que tá cheio de pecado Cheio de carnalidade Falta de perdão Não perdoa o próximo Não ama o próximo Deus ele não é assim não Ele é amor Ele é justiça Ele é forro consumidor E ele é fiel Para quem é fiel com ele Amém? Então essas As minhas palavras Que eu deixo aqui Pros meus irmãos Na fé Que Deus ele Com sua infinita misericórdia Venha te alcançar Nesse momento E dá a força Que tu precisa Te dá a graça Que tu precisa Fica firme com Jesus Fica forte com Jesus Porque os dias são mal E Jesus já está voltando Jesus está voltando Irmãos Fique no prumo Fique na graça E fique na benção Fique na posição Que Deus ele te quer Amém? Porque Jesus virá E você precisa subir Amém? Não queira ficar não Irmãos Não queira ficar Tá bom? Porque vai ser triste Pra aqueles que ficarem Então que Deus ele te abençoe Em nome do Senhor Jesus E até aqui Me ajudou E até aqui Te ajudou o Senhor Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus E até o próximo vídeo E ore por mim Que eu estou daqui Orando por você